A Juventus Foi uma das equipas que deu cartas na época passada É evidente que este ano a equipa tentará repetir a proeza E ganhar hoje será sem dúvida um bom contributo para manter tais ambições As suas expectativas para este jogo da Supertaça são elevadas E justamente o que é, repito, absolutamente natural A Arena de Gladiadores que é o Estádio Olímpico Comete falta Podia facilmente ter visto o cartão, mas o árbitro contemporizou Lorenzo Insigne É um remate madrugador Passo curtinho Isai tira o cruzamento Verdi mete a bola mais à direita Cristiano Ronaldo Isai Verdi Lorenzo Insigne Bola no espaço É perigoso Vira para a direita Volta a meter a bola Estava lá para rechaçar o perigo Iones Joga rasteiro para as costas dos defesas Estica o pé E é canto para o Nápoles Voa para cabecear É uma bola perdida e o jogador está lá Quase que entrava na baliza É uma bola que passa muito perto da baliza Colocou muito bem o remate Podia ter feito o golo Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola Iones Passa muito perigoso Rugani foi mais forte que o adversário Tentou fazer tudo sozinho Mas acabou por ser desarmado E perdeu-se um lance Que podia ser perigoso Can Joga para diante Colibali Iones A Juventus Continua pouco interessada em chegar ao golo Até agora Can Passe longo lá para a frente Pereira O Nápoles Conseguiu sobreviver à desvantagem numérica neste lance É falta Mão no bolso e sai uma cartolina amarela Mão no bolso e sai uma chance André Aria 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 E aria 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 Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. E sai um passo longo lá para a frente. Rogue. A bola chegou até ele. Tenta aguentar-se com a bola. Bonucci joga para a frente. E tenta jogar comprido. Recebe na zona proibida. E manda a bola para longe do perigo. Bonucci. Bonucci. Mete uma bola longa. Não consegue chegar a bola e faz falta. E agora? Agora o jogador é expulso. Vê o segundo cartão. Mas só se pode culpar a si próprio. Duas entradas fora do tempo. E tanto ele como a equipa não devem estar nada satisfeitos. A Juventus está agora a jogar com 10 depois da expulsão. Bonucci. João Cacelo. Diaurá. Colibali. Procura distribuir. Mertens. Pode criar perigo. Vai meter esta bola no corredor central. Procura alguém mais adiante. Iones. Iones. Faúz e Goulon. Verde. Futebol bonito. Rendilhado. Bola no pé. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza. E depois não o deixou virar para arrematar. Can. Está de frente para o golo. Não se deixa intimidar pela marcação. Vira o jogo mais à esquerda. Levanta a bola. E apita para o final da primeira parte. Não está a ser um jogo mau, mas faltam os golos. O primeiro tempo teve alguns lances de perigo, mas nenhuma das equipas conseguiu fazer balançar a rede. Ao intervalo ainda não apareceram golos. Há uma equipa, no entanto, que quer atacar. A outra só defende e não consegue chegar à baliza adversária. O 0-0 persiste no marcador após os primeiros 45 minutos. Confirma-se! Aí está! O árbitro diz que o jogador estava em fora de jogo e o gol é no lado. O árbitro não tinha reparado no bandeirinha, mas agora já viu e o golo foi no lado de fora de jogo. A tristeza de uns e a alegria de outros. O jogo continua com o mesmo resultado. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. O guarda-redes dá um chutão na bola. João Cancelo. Mertens. Lorenzo Vizinha. Coloca a bola por cima no espaço. Diau Arará. Pode partir na direção da baliza. E a bola continua a não chegar à linha mais avançada. Há mérito, claro, no trabalho dos médios, mas a verdade é que tudo tem sido feito muito lento. Tem espaço para cruzar. Can. Manda a bola para longe dali. Pjanic. Procura alguém na frente. Betancourt. Calerón. Lorenzo Vizinha. Can. Pussante a recuperar a bola. João Cancelo. Procura distribuir mais na frente. E a bola vai para diante. É um passo de qualidade. Tenta abrir uma brecha na defesa. Recebe a bola e pode criar perigo. Mertens. Esteve bem no início do lance, mas depois faltou força para conseguir o remate. Can. Procura alguém no ataque. Recebeu a bola. Diaurá. Mertens. Rog. Pjanic. E parece que não há maneira de fazer mexer o marcador desta partida. Betancourt. A Juventus tenta evitar uma ida para prolongamento. Sou o apito. Tem falta. E vamos ter mais uma bola parada. Cristiano Ronaldo é sempre importante neste lance de bola parada. Tanto pode finalizar como arrastar marcações e dar espaço a outros jogadores que todos acham menos perigosos. E sai um passo longo lá para a frente. Muita raça neste lance. E tudo podia ter sido muito diferente se ele não conseguisse o corte. Diaurá lidou muito bem com a pressão neste lance. Não havia qualquer margem dele. Ronaldo. E é dolo. Pode ter sido o golo que decide tudo. Eles abrem as hostilidades. Tenta colocar nas costas. E bola atira para o golo. Foi uma defesa com D grande. É uma defesa de grande qualidade. O avançado parece que tem vantagem, mas o guarda-redes posicionou-se de forma perfeita para defender. A vitória na supertaça dá sempre um pouco de adrenalina emocional aos jogadores. É uma conquista importante para encerrar a pré-temporada e mostrar aos adeptos, ao treinador e até aos próprios jogadores que estão prontos para encarar mais um ano de futebol. E chegamos à parte da consagração dos vencedores que vão para casa com mais um belo troféu para a montra do clube. Será o primeiro de muitos desta época. Só o futuro dirá. e aí